Está na hora de ficarmos a conhecer a Escola de Ciências Sociais e Empresariais da Unicidade Europeia e vamos falar com os professores João Manuel Fonseca e João Otanazio. José. José. Muito bem-vindos aqui ao CCL Stars. Vemos hoje falar, como eu disse, da Escola de Ciências Sociais e Empresariais. Que cursos é que encontramos dentro desta escola? Temos cinco cursos, ou cinco fileiras de cursos. Gestão, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Marketing e Direito. Ou seja, Direito é o último, é o lançamento deste ano. É uma novidade, não é? É uma novidade. Dentro desta escola. Como acontece, como nas outras entrevistas que acabam de fazer da Universidade Europeia, estes cursos têm sempre uma componente, não só a nível prático, como também a nível de parcerias com empresas, ou até mesmo depois de possibilidade da pessoa estudar lá fora. Essa é sempre uma das grandes valias. Sim, é um dos fatores distintivos da Universidade. Em gestão, por exemplo, nós temos na licenciatura em inglês, os alunos no último semestre têm a possibilidade de ir para a London School of Economics, ou para a Ecole Supérieure de Comércio Exterieur em Paris, ou para a PACE University em Nova Iorque. E depois em Marketing, também têm na escola em Paris, ou na PACE, em Nova Iorque. Em Nova Iorque. E nestas situações não é facultativo, faz mesmo parte do currículo? Sim. Ou seja, dizer... Além disso, os alunos também são convidados a ter mais um semestre, se quiserem, na rede, na Laureate, nós temos com 80 instituições em 29 países e, portanto, podem construir um perfil de carreira que tem exposição a várias culturas, a vários contextos empresariais e de atividade profissional. Não é exclusivo desse último semestre, não é, embora seja obrigatório, não é exclusivo. Esta área empresarial continua sempre a ser uma área com bastante procura? Sim, com bastante procura e com uma empregabilidade acrescida e, portanto, tem um perfil. E nós, adicionalmente, nós temos uma preocupação, não só em acompanhar os alunos, desde o dia em que entram, e, por exemplo, nas Global, nós, os alunos fazem um teste, esse teste dá-nos indicações sobre o perfil de progressão que o aluno deve ter durante a licenciatura e, depois, há uma espécie de professor-tutor que se vai encarregar do aluno, daquele aluno, ou daquele estudante, ou daquela estudante, em particular, durante o seu período na universidade. Ou seja, acaba por haver um acompanhamento, não é, maior, se calhar, no crescimento. Quase personalizado, é uma espécie de gestor de cliente permanente durante a licenciatura. O universitário, sim. Isso é muito bom. Direito é o mais recente, digamos, o mais recente curso dentro desta escola, que também pretende, e o que eu antes estive a ler sobre este curso de Direito, também traz ali uma componente de novidade que eu estava a falar consigo, que é o facto de ter uma componente de gestão também associada ao curso. É assim. Muitas pessoas perguntam-nos porquê um curso de Direito. Nós vamos começar o Direito este ano pela primeira vez. Muitas pessoas dizem mais um curso de Direito, já há tantos cursos de Direito. E a ideia foi fazer um produto de Direito com uma diferenciação relativamente àquilo que existe no mercado, porque para fazer o que existe no mercado não vale a pena. Portanto, a ideia foi juntar o Direito, primeiro, a uma matriz mais internacional do que aquela que tem as outras licenciaturas, e depois a uma matriz mais de negócios. E, portanto, damos uma componente muito de gestão. Um erro que as pessoas normalmente têm é acharem que todas as pessoas que vão para Direito vão para a Advocacia ou para a Magistratura. É um erro. Hoje em dia nós temos jornalistas que são juristas, e temos muita gente na área da gestão presente em administrações, em projetos de liderança de empresas, com a licenciatura em Direito. E que muitas vezes, quando começam, têm uma dificuldade muito grande em se adaptar à falta de componente de gestão que têm nos seus cursos universitários. Portanto, aquilo que nós queremos é que um aluno, quando saia da nossa escola, não só saiba a parte legal, mas tenha fundamentos de gestão para poder mais facilmente mergulhar e, portanto, ter uma empregabilidade muito maior. Ou seja, que os cursos muitas vezes sejam o mais abrangente possível também para, dentro das próprias áreas que as pessoas escolham, não ficarem limitados, não é? Exato. Para terem mais opções. Aquilo para ter uma ideia é assim. Nós, no curso de Direito, temos uma série de competências que hoje em dia se chamam soft skills e o curso é muito prático. Ou seja, normalmente as pessoas têm ideia. Direito é um curso muito teórico. No nosso caso, a ideia não é ser um curso teórico, é um curso para saber resolver problemas. E, portanto, temos cadeiras desde sistemas informáticos ligados ao Direito, temos cadeiras como inglês jurídico 1 e 2, temos cadeiras de competências comunicacionais, temos até uma perceção, que o professor José Manuel, eu sei que eu posso falar um bocadinho melhor, porque é da área dele, que é a perceção de saber determinar o tipo de expressões que os alunos vão aprender a identificar nas outras pessoas num processo negocial. e isso é muito importante e vem importado da escola de gestão. Exato, que era isso que eu lhe ia perguntar, professor. Porque eu sei que também tem uma componente grande de interpretação de linguagem corporal, Corporal e microexpressões. Porque isso realmente é uma mais-valia, porque às vezes nós não nos apercebemos, mas é verdade, o nosso corpo demonstra uma coisa mesmo que às vezes não estamos a dizer isso, não é? Basicamente a gente não consegue mentir com o corpo. Essa é uma característica que nós seres humanos temos. E portanto nós pegamos nisso e pegamos num conjunto de características que nós temos enquanto seres gregários e sociais que somos, e deliberadamente trabalhamos esses aspectos porque os estudantes no fim têm uma capacidade adicional, além do seu saber estritamente científico e dos saberes de fazer que adquirem ao longo dos diversos cursos, portanto saem com capacidade de executar tarefas imediatamente, mas saem também com capacidade de participar em processos de negociação, que sustentam e dão suporte a muitas destas atividades. E sem este tipo de prática e de conhecimento as pessoas não conseguem. Mas nós também damos aos alunos, os alunos, os estudantes da Europeia têm a possibilidade de praticar este tipo de coisas, não só por ir lá para fora e por ter estágios, etc., mas também porque as empresas também vêm para dentro dos cursos e vêm com capacidade com questões, etc. E nós temos, por exemplo, uma coisa que chamámos Creative Night, em que os alunos são desafiados. Os alunos de toda a universidade, isto não é específico da escola ou específico de um curso ou de outro curso. Mas os alunos recebem um briefing de empresas ou de instituições, possivelmente no futuro também de questões jurídicas, e depois têm de resolver durante a noite, sexta para sábado. E sábado de manhã vêm as empresas ou as instituições receber o conjunto dos grupos, fazem o seu pitch e que esperam ganhar o que é que seja que esteja em questão, que nunca é nada de extraordinariamente significativo de produzir este material. Certo, mas vale pela experiência em si, não é? Exatamente. E este ano nós tivemos uma que correu magnificamente bem e agora são praticamente os alunos que já estão a perguntar... A perguntar quando é que vai acontecer. Quando é que vai a próxima. E se ela tem quando isso acontece. Temos esta parte, lá está, de empresarial, mas também temos a parte de psicologia, que eu acho que foi uma coisa que eu achei muito interessante, que é que tem vários laboratórios onde a pessoa pode desenvolver mesmo esse trabalho, ou seja, está num ambiente quase real, ainda que enquanto a estudar. Eu diria que é mesmo um ambiente real, porque há formas de trazer pessoas da comunidade e de irem à própria comunidade e, portanto, sob a orientação, obviamente que não podem, enquanto alunos de licenciatura, não podem executar tarefas com grau de autonomia, mas enquadrados pelos docentes que têm nas licenciaturas, praticam as mais diversas áreas de atuação. E o curso de psicologia também é um curso muito específico, com muitas características muito próprias, mas que está cheio de atividades vocacionais e cheio de laboratórios. Dentro da universidade, mas também fora. Portanto, muitas mais opções. Se tu ainda és daquelas pessoas que estás em casa e ainda não sabes bem o que é que iás de escolher, eu acho que isto ainda são mais opções, muito bons cursos, com muito boas saídas, uma taxa de obrigabilidade. E ninguém é obrigado a comer brócolis. E ninguém é obrigado a... Ah, pronto. Então, se calhar, sendo assim, maravilha. Não, mas muito obrigado por terem vindo. Passem por europeia.pt. Sabem lá mais informações sobre os cursos disponíveis para vos ajudar a decidir. Também têm lá uma linha de apoio e quem sabe, se não, a resposta ao vosso futuro não está na Universidade Europeia. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo. Obrigado.